Isso é pegada de roqueiro, em nome do top é vento E quem é ela? Chegou mudando tudo, coloriu meu mundo O meu preto e branco agora tem a cor da mussorela Tem o que eu procurava, agora não falta nada Me aposentou da noitada quando me beijou A gente juntou e ficou tudo bem melhor Combinação perfeita, tipo sanfona e pó A gente é ouro, tesouro, respeita Faço o vaqueiro, prendeu meu coração igual prendeu cabelo Você é chuva na seca do meu sertão Não te largo não, não te largo mais não Faço o vaqueiro, prendendo o coração igual prendeu cabelo Você é chuva na seca do meu sertão Não te largo não, não te largo mais não Isso é pegada de vaqueiro Quem é ela? Chegou mudando tudo, coloriu meu mundo O meu preto e branco agora tem a cor da mussorela Tem o que eu procurava, agora não falta nada Me aposentou da noitada quando me beijou A gente juntou e ficou tudo bem melhor Combinação perfeita, tipo sanfona e pó A gente é ouro, tesouro, respeita Você é chuva na seca do meu sertão Você é chuva na seca do meu sertão Não te largo não, não te largo mais não Faço o vaqueiro, prendeu meu coração igual prendeu cabelo Você é chuva na seca do meu sertão Você é chuva na seca do meu sertão Não te largo não, não te largo mais não É melhor parar e falar comigo Bem na madrugada Sabendo o perigo que isso tem Para de brincar comigo Nessas horas vagas Deixando minha consciência pesada Na cama rola mais quando cê pensa Na hora a emoção não vem problema Será que esse erro aí compensa? Tá bagunçando a minha mente Nem o de nós três merece Tá com aliança no dedo e o coração no meu direct Fugindo do erro e você vem e perde Bagunçando a minha mente Nem o de nós três merece Tá com aliança no dedo e o coração no meu direct Fugindo do erro e você vem e perde Acho que é melhor parar e falar comigo Bem na madrugada Sabendo o perigo que isso tem Bem na madrugada Bem na madrugada Nem o de nós três merece Nem o de nós três merece Tá com aliança no dedo e o coração no meu direct Fugindo do erro e você vem e perde Vem bagunçando a minha mente Nem o de nós três merece Nem o de nós três merece Tá com aliança no dedo e o coração no meu direct Fugindo do erro e você vem e perde Prepare sua melhor intenção Que hoje eu vim aqui Só te dizer Talvez Talvez não temos tempo Mas abaixo desse céu há tempo pra vencer Se o que quiser você Viver o que quiser viver Que você pode ir bem mais além Se estiver feliz Eu vou estar feliz também Meu corpo encontrou seu lugar de prazer Senti você até o anoitecer Me mostrou Me mostrou Que duas metades se buscam Independente disso sua história Teu cheiro me faz querer respirar Teu toque é a água que vem me molhar Fantasia, sentimentos num só lugar Transformando as lutas E o meu amor E sobre o que muito rosa Como o fogo na escuridão Eu só vou mais É só segurar minha mão Teu poder, tua sedução Me tirou de repente da direção Just know, you never know You can always come back home Just know, you never know You can always come back home Vim aqui só te dizer Que mesmo que a gente tenha muito tempo por aqui Há tempo pra vencer Isso é pegada de vaqueira Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto tu me prende mais É bom demais Assim como tu faz Quando eu me revolto tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto tu me prende mais É bom demais Paguei pra ver Não resisti Despreocupado Casco do desapegado Do teto e te levar no embalo Ai me surpreendi Não sei porquê Ei Mas quando eu vi Ei Mas quando eu vi Viciado eu volto eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto tu me prende mais É bom demais Um anjo que caiu no céu E cruzou meu caminho Meu caminho Tarivado meu senhor que não me abandonou Me deu você pra eu nunca mais caminhar sozinho Eu gosto assim como tu faz Quando eu me revolto tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto tu me prende mais É bom demais É bom demais Quando eu me revolto tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto tu me prende mais É bom demais É bom demais É bom demais É bom demais Eu gosto assim como tu faz Eu vi que me mandou mensagem Que diz não ter saudade Orgulho e vaidade Senti que sentiu minha falta Senti que sentiu minha falta Implora pela volta Mas mesmo assim me solta É bom demais Ouvi que quer viver de novo Mas relação só dura Quando ninguém do povo sabe Então fica ligada Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, 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 é Sai do sapato e não faz barulho Vê se não explana o bagulho Quatro da manhã eu mito o pé Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, 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 é Sai do sapato e não faz barulho Vê se não explana o bagulho Quatro da manhã eu mito o pé Eu vi que me mandou mensagem Que diz não ter saudade, orgulho e vaidade Senti que sentiu minha falta Implora pela volta Mas mesmo assim me solta Ouvir que quer me ver de novo Mas relação só dura Quando ninguém do povo sabe E então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada E então fica ligada Se bater saudade eu vou E talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Eu vi que me mandou mensagem Antes de manter saudade, orgulho e vaidade Sai do quarto na ponta do pé Entra no carro te faço mulher Quatro da manhã eu mito o pé Passei por tanta coisa nessa vida aqui Não desejo a ninguém Lutei, chorei Venci a minha fome que eu sentia Me aliei ao meu leão do dia Quem diria chegar até aqui E no vale das sombras eu andei Sem querer mal algum E quando pelas sombras tropecei Me levantei e me tornei mais forte Quem me veio hoje fala que foi sorte Tô carimbando o meu passaporte Viajando o mundo doce ao norte Olha onde eu cheguei Pra quem falou que eu não ia chegar Só sabe o que eu passei quem tava lá Só sabe o que eu passei quem tava lá Olha onde eu cheguei Pra quem falou que eu não ia chegar Só sabe o que eu passei quem tava lá Só sabe o que eu passei quem tava lá Olha onde eu cheguei, cheguei, cheguei Passei por tanta coisa nessa vida aqui Não desejo a ninguém, voltei, chorei Vence a minha fome que eu sentia Me aliei ao meu Leandro Dias Quem iria chegar até aqui E no vale das sombras eu andei Sem temer mal algum E quando pelas sombras tropecei Me levantei e me tornei mais forte Quem me veio hoje fala que foi sorte Vou carimboando o meu passaporte Viajando o mundo do sul ao norte Olha onde eu cheguei Pra quem falou que eu não ia chegar Só sabe o que eu passei quem tava lá Só sabe o que eu passei quem tava lá Olha onde eu cheguei Pra quem falou que eu não ia chegar Só sabe o que eu passei quem tava lá Só sabe o que eu passei quem tava lá Olha onde eu cheguei Olha onde eu cheguei Cheguei, cheguei Olha onde eu cheguei Esse encontro nosso sorte grande Me faz ir de amores que exigiam demais O nosso caso tá bem amarrado Em folha de arruda Esse amor foi banhado A gente até balança Mas não cai Minha mão tá presa na sua cintura Pior que o balanço é bom demais O balanço é bom O balanço é bom Na marisa e a gente vai coladinho E com esse entego Tô tranquilo demais Então menina vem bem devagarinho E desse jeito a nossa história vai Esse encontro nosso sorte grande Me faz ir de amores que exigiam demais Quando a gente junta é só chamiga Que nunca tem pressa Isso é bom demais A gente até balança Mas não cai Minha mão vai presa na sua cintura Pior que o balanço é bom demais O balanço é bom O balanço é bom E a gente até balança Mas não cai Minha mão vai presa na sua cintura Pior que o balanço é bom demais Mas o balanço é bom O balanço é bom Na marisa e a gente vai coladinho E com esse entego Tô tranquilo demais Então menina vem bem devagarinho Que desse jeito a nossa história vai Na marisa e a gente vai coladinho E com esse entego Tô tranquilo demais Então menina vem bem devagarinho Que desse jeito a nossa história vai Na marisa e a gente vai coladinho Na sua cintura o desenho do mar Nas ondas do corpo pra me afogar Meu barco navega pra você dançar Balança comigo aqui Segura essa barra que gosta de mim Prefere uma vida mais particular Mas não dá Mas dá pra tentar Se é meu alicerce já me conhece Então não me deixa cair Me bota no colo Leva pra longe Onde ninguém possa atingir Se é meu alicerce Já me conhece Então não me deixa cair Me bota no colo Leva pra longe Onde ninguém possa atingir Deito na sua cama pra sonhar Deito na sua cama pra sonhar Não é pra você me deixar dormir Não deixe esse momento passar, baby Eu tava esperando por ti Eu deito na sua cama pra sonhar Não é pra você me deixar dormir Não deixe esse momento passar, baby Eu tava esperando por ti Na tua cintura tem o mar Na tua cintura tem o mar Pra eu me afogar Na tua cintura tem o mar Na tua cintura tem o mar Pra eu me afogar Ei! Na tua cintura tem o desenho do mar Nas ondas do corpo pra me afogar Meu barco navega pra você dançar Balança comigo aqui Segura essa barra que gosta de mim Prefere uma vida mais particular Mas não dá Mas dá pra tentar Se é meu alicerce Já me conhece Então não me deixa cair Segura em teu colo Leva pra longe Onde ninguém possa atingir Se é meu alicerce Já me conhece Então não me deixa cair Segura em teu colo Leva pra longe Onde ninguém possa atingir Deito na sua cama pra sonhar Não é pra você me deixar dormir Não deixa esse momento passar, bebê Eu tava esperando por ti Eu deito na sua cama pra sonhar Não é pra você me deixar dormir Não deixa esse momento passar, bebê Eu tava esperando por ti Na tua cintura tem o mar Na tua cintura tem o mar Pra eu me afogar Na tua cintura tem o mar Na tua cintura tem o mar Na tua cintura tem o mar Pra eu me afogar Isso foi pegada de Raquel Isso foi pegada de Raquel Mais uma noite Mais uma noite Mais uma noite Tá saindo Espalhando beijo Dizendo aí que tem me esquecido Mais uma noite Tô dormindo Agarrado aos pão Com essa solidão O que é que cê fez com esse meu coração Enche a cara E na tua cintura tem o mar 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 Sei que você não lembra mais do meu nome Não liga nem quer me ligar Não sou mais ninguém pra você Mas eu tô no mesmo lugar Não liga nem quer me ligar Não sou mais ninguém pra você Mas eu tô no mesmo lugar E na tua cintura tem o mar Tão singular o que eu sinto Sobre a alma, tão simples como um labirinto Sonho acordado com você, tipo um de javô Imaginando o teu corpo Pensamento provando o mel do teu beijo Desconcentro no teu cheiro Minhas mãos se perdendo no seu cabelo Foda que meu coração só quer tirar onda Nem me quer mal, me quer saber que eu sou da zona O vaqueiro não se apaixona Era o meu pensamento antes dessa dona Que ganhou meu coração sem sentimento com ninguém Me levou pra junho, me enfeitiçou meu subconsciente Viciou, local tio de amor Me deu uma surra de cama Vem ficar comigo, vem Vem ficar, oh meu bem Vem ficar comigo, vem Deixa eu ser teu risco e teu abrigo também Fica comigo, vem Vem ficar, oh meu bem Vem ficar comigo, vem Deixa eu ser seu risco e teu abrigo também Bota que meu coração só quer tirar onda Vem me quer mal, me quer saber que eu sou da zona O vaqueiro não se apaixona Era o meu pensamento antes dessa dona Que ganhou meu coração sem sentimento com ninguém Me levou pra junho, vem Me enfeitiçou meu subconsciente Viciou, local tio de amor Me deu uma surra de cama Vem ficar comigo, vem Vem ficar, oh meu bem Vem, vem Deixa eu ser seu risco e teu abrigo também Vem ficar, oh meu bem Vem ficar comigo, vem Deixa eu ser seu risco e teu abrigo também Vem, vem, vem Sou bem, sou bem, sou bem Se é pegada de madeiro Eu quero ver o sol nascer Eu quero ver o sol nascer De novo aqui pra despertar Tudo aquilo que eu sentei Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre E lembra aquele tempo, amor Quando a gente se encontrou E foi ali que começou Minha felicidade E lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu quero ver o sol nascer De novo aqui pra despertar Tudo aquilo que eu sentei Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre E lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou E foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Foi ali que começou Minha felicidade Isso é pegada de vogueiro Minha felicidade E mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa Somos do mundo Sempre fomos longe conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Aí eu tenho você só pra mim Eu tome o teu sono Quero o teu tudo Se alguém mais vier não notar Preciso de você Pra me fazer feliz Não quero mais ficar aqui Eu prefiro me ver só Pra me fazer maior Mas quando você vem Mas quando você vem Fico melhor E mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa Somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Aí eu tenho você só pra mim Eu tome o teu sono Quero o teu tudo Se alguém mais vier não notar Preciso de você Pra me fazer feliz Não quero mais ficar aqui Eu prefiro me ver só Pra me fazer maior Mas quando você vem Fico melhor Mesmo que não venha mais ninguém Preciso de você Preciso de você Pra me fazer feliz Não quero mais ficar aqui Eu prefiro me ver só Pra me fazer maior Mas quando você vem Fico melhor Pelo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa Somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Ah, 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 ah E eu Só penso em você Em querer te encontrar Lembra aquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você Nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Embaixo do seu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mais um dia Vem E deixo Você ir Eu faria tudo Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mais um dia Vem E deixo Você ir E deixo Lembra aquele beijo Que você me deu E que até hoje Está gravado em mim Quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você Nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Sinto que me perco no tempo Embaixo do seu cobertor Eu faria tudo Eu faria tudo Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas um dia Vem E deixo Você ir Eu faria tudo Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas um dia Vem E deixo Você ir Meu amor Se eu te perder É pra te encontrar Quem sabe encontre lá no Ceará Uma vaquejada Quando você for lá Se for pra ser Acho que demorou Minha nave voa Por tanto lugar Seu coração É meu aeroporto Pra viajar Tem que passar por lá Pra pilotar Só se eu for o piloto Caprichoso Cuidadoso Amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Atencioso Corajoso 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 Se eu te pido E pra ficar Promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê Já passou da hora de De você se entregar pra mim Fica só mais um pouquinho Louca Lúca Ainda se vendila lá lá Tentando entender qual o poder dessa garota E aí Acabar com a postura do pai Do pai Eu Sem Sem nem Eu Sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois Não posso deixar pra depois Depois Se eu te pido e pra ficar Promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê Já passou da hora de De você se entregar pra mim Fica só mais um pouquinho Louca Ainda se vendila lá lá Mas vem Tentando entender qual o poder dessa garota E aí Acabar com a postura do pai Do pai Tão louca Ainda se vendila lá Tentando entender qual o poder dessa garota E aí Acabar com a postura do pai Do pai Do pai Fui feito pra você Você nasceu pra mim É o coração que diz assim Amo até seus defeitos Imagine os beijos Já tão no contar de mim Fui feito pra você Você nasceu pra mim É o coração que diz assim É o coração que diz assim Amo até seus defeitos Imagine os beijos Já tão no contar de mim Desde o primeiro dia em que a gente recebeu Foi impressionante a química que nos uniu E o tempo foi tornando tão intenso Nosso amor Faróis iluminavam o meu coração Feito faísca que virou uma explosão E o tempo foi tornando tão intenso E o tempo foi tornando tão intenso a nossa paixão Que tem magia Que tem magia Que tem magia o teu sorriso encantado E com você tudo é tão bom Não tenho medo Não tenho medo de dizer que amou Foi feito pra você Você nasceu pra mim É o coração que diz assim Amo até seus defeitos Imagine os beijos Já tão no contar de mim Foi feito pra você Você nasceu pra mim É o coração que diz assim Amo até seus defeitos Imagina os beijos Já tão no contar de mim Olha que irmão é apaixonado Olha que irmão é apaixonado Perdi você Perdi você porque não joguei Que o nosso amor não fosse dourar Já não sei o que fazer Nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão Por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho E vem, vem me ajudar Eu necessito de Alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Ó, abraço meus amigos Vaqueira aí Vocês que fazem a festa acontecer Bora, Igaragão Meu grande irmão Aqui é nosso treinador Bora, Delvani Pedro Limã Em nome de SS Ram Acho 4 milha de vaquejada Bora, salzinho Ô, rapaz Você veio os dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me deixe logo agora Ô, cansa Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Não deixa acabar Esse amor Que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor É igual Como o tempo Que voa Se não lhe tenho bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Essa é pra tocar lá no ar É mais triste com leite Pra tocar nas vaquejadas Desse meu Brasil Grande abraço Todos os amigos vaqueiros Tratador Todo mundo que faz Essa festa acontecer